Estou vindo aqui no canal com esse vídeo de hoje, bem rapidinho, pra falar aí pra quem não sabe que saiu o calendário de eventos aí, de férias, aqui do MUCA Brasil. E, logo de cara, vocês já estão vendo quais serão esses eventos. As informações adicionais que estão liberadas aí são para os eventos de experiência dobrada, Boss Attack X3 e Drop Especial de Genstone. No demais, vocês vão ter que ficar dando uma olhadinha, porque tá tudo em breve, então não tem informações adicionais aqui sobre esses outros eventos, tá, gente? Aí, o link referente a essa postagem aqui dos eventos, eu vou estar deixando afixada aqui abaixo do nosso vídeo, nos comentários. Então, deem uma olhadinha pra vocês caírem aqui nessa tela, tá, show? Que aí vocês vão acompanhando pra ficar vendo aí quando liberar mais informações para esses outros eventos aí. Começaremos aqui pelo primeiro evento, que vai começar no dia 1º de julho aí, ó. Como vocês estão vendo, será o evento de XP dobrada, experiência dobrada, no caso, tá, mais 100%. E, ó, a apresentaçãozinha é, precisa pegar aqueles resets extras ou ganhar XP rapidamente para seus personagens? Um clássico evento de XP dobrada nunca é demais, não é mesmo? Durante o cronograma do evento, todas as salas estarão com a XP mais 100%. Chame seus amigos, monte sua parte e venha upar. E esse evento aí, ele vai do dia 1º de julho, como eu falei pra vocês, é quando ele vai começar. E vai terminar no dia 7 de julho, tá? E o próximo evento será o do Boys Attack X3. Logo, o Boys Attack X3 já diz o nome. Teremos aí invasões de 3 boys. No normal, sem evento, quando, por exemplo, nasce o boys de Icarus, que é a Fênix, nasce apenas uma Fênix. Quando esse evento Boys Attack X3 estiver ativo, vão estar nascendo aí 3 Fênix, tá? E assim vale para os demais boys. Ele irá começar aí no dia 8 de julho e só vai terminar dia 12 de julho, tá? Eu vou explicar pra vocês com relação a essa questão do horário ali, porque eu sei que muita gente faz confusão. Mas vamos continuar aqui no assunto relacionado aí a esses eventos. E aqui tá falando também que o tempo de ressurgimento aí, o respan dos boys, será entre 8 e 12 horas, sendo anunciado em todos os mapas. Como eu já expliquei e sendo explicado aqui, durante o evento, a quantidade de boys será multiplicada por 3. E agora a gente vai falar aí sobre aquele evento muito esperado. Que é o Drop Especial de Gemstone. Como já diz a apresentação, prepare-se para um dos eventos mais aguardados pelos jogadores do MUCA Brasil. O evento de Drop Especial de Gemstone está de volta, trazendo consigo a oportunidade de aprimorar seus itens e progredir ainda mais no jogo. Durante esses dois dias, a chance de obter gemstone será significativamente aumentada, não se limitando apenas a Cântoro. É a hora perfeita para reunir sua guild, explorar diversos mapas e melhorar seus itens. As gemstones podem ser refinadas para criar a valiosa Jevo of Harmony, que por sua vez pode ser usada aí para criar adicionais amarelos. O Drop de Gemstone será aumentado em todas as salas. Os mapas onde as gemstones poderão dropar são Aida, Crywolf, Kalima 7, Cântoro, Cântoro 2 e Cântoro 3. Esse evento aí de gemstone vai começar no dia 13 de julho e terminará no dia 14 de julho. Já para os demais eventos, como eu falei para vocês, não tem informações aí, tá? Desbloqueadas. Tá tudo em breve, então não tem como a gente ver nada. Somente dá para a gente ver as datas. Como vocês viram aí, o Drop Especial de Creation vai ter início dia 15 de julho e vai até 21 de julho. Vai ter também um evento PK Free, que eu não sei como é que vai funcionar esse evento PK Free. Nossa, então, aí ele vai começar dia 22 de julho e vai até o dia 26 de julho. Evento Hate Especial. Olha onde ele está aqui. Evento Hate Especial. Eita, minha nossa, ele está aqui na lista também, nem tinha visto. Além aí do evento de Drop Especial de gemstone, ainda vai ter o evento Hate Especial, que vai começar no dia 27 e vai até o dia 28 de julho. Aí vejam bem, para estar explicando para vocês sobre a questão do evento Hate Especial, eu vou estar usando o evento Hate Especial que ocorreu ano passado, tá show? Julho de 2023. Então, vamos lá. Tinha sido liberada a porcentagem ali de sucesso ali, o aumento de porcentagem na Chaos Machine, que é a Chaos Goblin ali, onde tem os Goblins no mapa de Nória. Então, tivemos aumento na porcentagem na Chaos Machine, na porcentagem de tentativa de criação de Fenrir e também na Torre de Refinação. Tanto para fazer Refingstone, quanto para refinar ali a gemstone. Vocês vão ver que eu vou estar deixando para vocês, vejam só. A gemstone teve a taxa de sucesso alterada para 60%. No normal, não lembro agora, gente, se é 20% ou se é 30%, sem evento. Só que durante o evento Hate, ela aumenta para 60%. E o custo também de Zen, para estar fazendo o refinamento da gemstone, para transformar ela na Jeva of Harmony, também aumenta, tá? O valor de custo ali por cada refinamento. Então, para vocês ficarem cientes, eu não sei como é que vai funcionar esse evento Hate Especial agora de 2024. Porque teve evento Hate onde só foi alterado a porcentagem da Chaos Machine. Não teve essa porcentagem aumentada da taxa de refinamento de gemstone também, entendeu? Aí é como eu estou falando para vocês. Se eu não me engano, teve um evento que só teve mesmo alteração na Chaos Machine. Então, pode ser que a gente venha a ter aí acrescentado essa parte? Pode. Só que a gente não sabe, porque nada foi liberado. Então, a gente só vai saber quando for liberado. Por isso, é importante que vocês fiquem de olho ali quando sair. É um evento maravilhoso. Por exemplo, quem tem um baú ali de gemstone para refinar ou dois, se dá muito bem. Porque o refinamento ali, ele sai bem mais sucedido do que falho. Então, a gente falha muito menos ali no processo de refinamento da gemstone para transformar ela em Jevo of Harmony. É uma maravilha, entendeu? Se a gente vier a ter aí, no caso, o aumento da taxa de sucesso aí de porcentagem na tentativa de refinamento da gemstone, que eu não sei se a gente vai ter ou não. Só para explicar para vocês que não sabem que tipo de evento é esse. E qualquer coisa, como eu estou falando para vocês, podem deixar aqui abaixo nos comentários aí dúvidas que eu vou estar respondendo, tá show? E, por fim, leilão especial de férias, que terá início no dia 27 de julho, às 7h30 da noite. Como já está sendo dito, este será o tópico oficial que iremos atualizar com as informações dos eventos. Os jogadores que forem participar, recomendamos uma leitura ocasional deste tópico, pois alterações podem ser realizadas eventualmente. Fique atento também ao nosso calendário, pois informações mais detalhadas dos eventos, tais como drop e premiações, serão divulgadas nos respectivos dias de cada evento. E é isso aí, gente. E mais aqui no finalzinho, estamos sempre dispostos a receber novas ideias e feedbacks. Caso deseje, você pode enviá-los em nosso suporte via Telegram ou e-mail, suporte.arroba.mucabrasil.com.br Quanto à questão do horário, que eu falei para vocês que eu iria estar explicando, para que vocês aí venham entender. Quem não entende, claro, eu sempre gosto de explicar essa questão do horário, porque eu sei que sempre tem um jogador que não entende muito bem. A questão do início, né? O horário do início de um evento e a questão do horário do término de um evento. Vou usar aqui como exemplo para estar explicando o drop especial de Genstonic. Como dito, ele vai ter início aí no dia 13 de julho, às meia-noite. Está vendo aqui zero horas, meia-noite. Aí, como exemplo, eu vou estar usando aí o dia 12 de julho, que vai cair numa sexta-feira. Dando uma olhadinha no calendário, vocês vão ver que o dia 12 de julho vai cair numa sexta-feira, como eu estou falando aí para vocês. Aí, tá, a gente está ali na sexta-feira, tá? O dia 12 de julho, 11h30 da noite, dia 12 de julho. 11h59 da noite, ainda é dia 12 de julho, sexta-feira. Quando dá zero hora, que no caso meia-noite, já entra o dia 13 de julho, correto? Então, quando der aí zero hora, tal, é quando vai ter aí o início do evento do drop especial de Genstonic. Acredito que vocês vão entender que esse evento vai começar depois aí que virá zero hora. Bateu meia-noite ali, que entra o dia 13 de julho, aí pronto, o evento vai vir a ser ativo. Uma coisa importante que eu quero passar aí para quem não sabe também, que às vezes pode ou não acontecer, tá? Não quer dizer que necessariamente possa acontecer, que é importante vocês ficarem atentos. É a questão do fechamento do servidor. Às vezes, o evento aí, ele entra ativo sem o reiniciamento, sem o fechamento do servidor. Você está ali, tal, esperando que o servidor vai fechar, que vai reiniciar todas as salas para o evento ser ativo. Às vezes, isso não acontece. Ah, mas como é que eu sei que o evento está ativo? Você vai saber indo nos mapas citados aqui que vai ter o drop das Genstones, tá? Então, virou zero hora, deu meia-noite e 30, e o servidor não foi reiniciado. Deu uma hora da manhã, e o servidor não foi reiniciado. Isso quer dizer que o evento está ativo, tá? Ele vai estar ativo. Então, é importante vocês irem aí, por exemplo, ah, no mapa de Aida, ou Cantro, Crywolf, Calima 7, Cantro 2, 3, os mapas que vai ter o drop do evento de Genstone, e ficar de olho ali no spot para ver se as Genstones estarão caindo. Se elas estiverem caindo, é porque o evento já está ativo, não tendo sido aí reiniciado o servidor, porque às vezes acontece de aparecer a mensagem falando que o servidor vai fechar, tal, em tantos segundos, e depois ele vai voltar com o evento ativo. Mas tem vezes que isso não acontece. Eu só estou avisando porque tem jogador que fica esperando isso acontecer, e acaba que não acontece, e o evento já está rolando, tá? Então, fiquem atentos a essa questão aí. Como eu expliquei para vocês, teremos dois dias de evento, dia 13 e 14. Às 11h59 da noite aí do dia 14 de julho, esse evento vai terminar, tá show? Eu espero que vocês tenham entendido aí essa explicação. E essa explicação aí vale para todos os outros eventos. Basta vocês se atentarem aí à questão do início ali, o horário que vai estar começando, de acordo com a data, o término, tá show? Acredito que é isso, eu não vou explicar muita coisa para vocês não, tá gente? Qualquer dúvida, como eu estou falando, se vocês estiverem aí, comentem aqui abaixo do vídeo que eu vou responder vocês, tá? E claro, acima de tudo, também quero saber o que vocês acharam sobre esses eventos aí. Vou ficar no aguarde aí pelo evento hate especial. Ai, minha nossa, como será que vai ser? Por enquanto não temos informações adicionais, vou ficar de olho aqui para estar vendo quando saem as novas informações sobre. E é isso aí, chegaram as férias aí no MUCA Brasil, e com elas veio essa série de eventos especiais aí, hein? Bastante evento, então é a oportunidade aí para a gente estar aproveitando ao máximo aí, no caso a gente, assim, quem tem um tempo livre e tal, que conseguir estar aproveitando aí, ó, esses eventos, o evento que mais dá um levante aí, que é muito bacana, a gente está focando, se conseguir dedicar um tempinho, é o drop especial de Genstone. Eu sempre falo que esse evento é um evento que dá um levante legal aí, tá gente? Então, quem conseguir estar participando, se dediquem aí, se já tiverem ou não com preparação, não importa se você tem ou não, mas mete a cara, porque tendo ou não, você pode conseguir aí, né, estar juntando algumas Genstones, essas pedrinhas aí, que são muito importantes também aí, para vocês estarem desenvolvendo no jogo. Não estou falando tanto sobre o evento Boys Attack, porque o Boys Attack, ele é um evento mais voltado a quem já está mais forte e tal, preparado, se não tiver, você não consegue estar participando do evento Boys Attack aí, tá? Os Boys são muito fortes, então já tem que estar bem preparado para estar participando, querendo ou não. Vai ter esse drop especial de Creations, que eu não sei como é que vai funcionar ainda, porque não tem informações sobre ele. Essas informações aí dos eventos, que ainda estão em breve, vão ser liberadas, eu creio que no dia ali, tipo dia 15 de julho, o drop especial de Creations, deve ser liberado as informações adicionais, e assim deve valer para os demais eventos, gente. Eu acredito que deve ser isso. Então, fiquem de olho acompanhando aí, tá? Esse cronograma aí dos eventos. Não deixem aí de deixar aquele like, não esqueçam, deixa o like, compartilha o vídeo com o pessoal aí, que não está sabendo sobre os eventos aí, que vamos ter nesse mês de julho. E é isso, gente. Partiu. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Um abraço para vocês e muito obrigada a todos aí que viram o nosso vídeo. Um abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.